REC Vamo lá Bom, o jogo de 2016 é só isso que tem pra hoje O que o hacker tem que fazer não? O hacker tem que ir lá Fazer o download Os dados voltar e fazer upload Deus sabe o que faz Capturar a bandeira Hahahaha É, são vários downloads Vários terminais Não, só um terminal, tem que achar um terminal Vale, esse que tá montado é o nosso É a volta, é fazer upload Não pode morrer, Sérgio Calma Tem que pegar o Vamo achar o terminal primeiro Vem comigo, Sérgio Vai Ai Não Vai Onde você ta? Puta merda Que botou na hora Tem comigo, Sérgio Ali mesmo Vai lá 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 Tô Matou os Spider, morreu? Mas daí, Céu? Agora morreu. Sim, vai ali. Aí. Só você, Céu. O Jega tá aqui mesmo? Só aí mesmo. Vai de frente, de frente, de frente pra ele! Calma, 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 tem gente aqui. Eu vi barulho. Olha só, eu vi o barulhinho. Aê! Boa! Muito bom! O que é que é esse, velho? Passou invisível, viu? É, eu fui correndo atrás. Eu também. Eu pulei lá. Não, eu pulei lá e fui fora. Fiquei lá. Caralho, cara. Eu quero matar. Ah, é. Mata a alma, gente. Ele me matou enquanto eu matei por dentro, velho. Ai! Puta, fechar o mato! Me spam, vai matar o... O Rekker, galera. Cuidado! Puta! Pula! Já tava muito em cima, já, quando eu cheguei. Agora eles saí só assim, velho. Nós perdemos a round, mas ainda não está terminado. Pronto para o próximo. Cheguei lá. Tinha de cara. Tinha de cara. Vem comigo, tchim. Vem comigo. Tchim! Tchim! Opa! Caralho! O que é isso? Pra quem não aprendeu, eles sempre nascem na fumaça aqui, velho. Ah! Como que não pegou, Spider? Tchim! Tchim! Granada, velho! Granada, velho! Tchim! 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 Velho já prende nela. Escada, escada... Atrás, velho? É ai mesmo, ai mesmo, ai mesmo, a gente está olhando. Tchim! 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 Ele não escuta onde ele tá Fica aí, não adianta, Chamaço Ele tá pegando o negócio, tá embora Tem trem, não adianta, pô, é muito longe Aqui parece que ele não volta Pra que que ele vai voltar pra ele? Aí não é respaldo dele Tem que voltar pro spawn dele, não tem não? Tem, mas aí não é respaldo dele É aqui atrás, né não? Sim, agora é, ali não Vai, vai lá Eita merda, na hora que eu virei de costa Tá, Deloitte Boa! Tava muito bom Boa Onde tem coisa mais? Bom trabalho, time Agora, se prepara para o próximo round Não tem defenda de nós Não, eu só sei Eu tava ali porque eu achei que ele fosse passar pelo meu Passei daí de fora Defenda os objetivos Ai, cacete Cacete de agulha Cacete de agulha Ah, passou O cara ficou de leste Não mataram ele Esse cara só Morri pro cheater, gente Não, eu já morri Ah, outro cheater Stimes Ah tá Boa 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 Móndega, hein? Até o board é o Móndega salvo Nossa Muito bom Ei, que chute Agora, prontos para o próximo round Eu não quero o que é Eu fico Acrescente Acrescente Vai lá, Cheesy! Flávio, Claymore! Cara, é um susto, você que é uma pessoa... Vai lá, Cheesy! Sustos, time! Nossa! Tango abaixo! Tango abaixo! Estresse dela! Espera aí, espera aí! Vai, vai, vai! Vai, vai! Ai, pelas costas! Tem mais alguém aí que está ajudando! Tango! Tango passou à esquerda! Tango passou à esquerda, atrás da gente! Esquerda atrás da gente! Tem que ir atrás, ah! Não adianta ficar... Eu matei chamados, tinha dois? Eu estava indo atrás do... Tango estava ligado! Ué! Eu estava procurando esse time... Eu vi ele passando, mas perdi! Team Hardcore! Ele finalmente objectiu! Eu tenho esse time, mas vai do mesmo! Eu estava procurando! Ah! Ele logrou! Não peguei cara ainda! Tango! Vai! O calcê! Ok! Tá no terraço. O Roger me pegou. Lá na direita. O hacker tava aqui. Halftime. Team Hardcore. Defend the objectives. I see you ahead. I see you ahead. Ah, good. Good team. Good job team. Now, get ready for the next round. Team Hardcore. Defend the objectives. Oh, boy. All right. Arrota, got it. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Tchau, gente! Ah, que isso? De onde? Ah, não é possível. e aí lugar o lugar é bom acorde e e e e E agora até foi promovido. Nem mirou certo aí, errou. Errou mas acertou. É que ele já conhece o recoil. Bom donos você aí. Tchau.